A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje um projeto que enfraquece a lei da ficha limpa e diminui o prazo em que políticos caçados ou condenados são impedidos de concorrer em eleições. A proposta, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, será votada em regime de urgência pelos senadores no plenário. A votação na Comissão de Constituição e Justiça aconteceu em sessão semipresencial. Por 17 votos a favor e nenhum contra, os senadores aprovaram um projeto de lei complementar que altera a lei da ineligibilidade. Hoje, políticos caçados ou condenados ficam inelegíveis por oito anos. O tempo é contado a partir do final da pena ou do mandato. O texto, que faz parte da mini-reforma eleitoral, mantém o prazo, mas antecipa a contagem, que passaria a valer a partir do momento da condenação e fixa um limite de 12 anos para o período de ineligibilidade. Eu conheço vários exemplos no meu estado de ex-prefeitos que estão há 15, 20 anos ineligíveis. Isso é muito grave. O julgamento maior a que ele deve ser submetido é a vontade do povo. Segundo o relator, o projeto corrige uma distorção da lei em vigor. É hipocrisia a gente falar em prisão, em pena perpétua para quem cometeu algum tipo de erro no Brasil. Se cometeu erro, se corrija e se paga ela, mas não dá para perpetuar. O projeto pode favorecer políticos condenados pela lei da ficha limpa. Resultado de um intenso debate com a sociedade, a legislação foi aprovada há 14 anos na Câmara e no Senado por unanimidade e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal e afastou das urnas candidatos e candidatas com condenações relacionadas à vida pública. Entre os parlamentares que podem ser beneficiados está o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é pai da deputada Dani Cunha, autora do projeto. Ele está inelegível desde 2016, quando foi cassado e depois preso por corrupção na Operação Lava Jato. Libertado em 2021, no ano seguinte tentou ser candidato a deputado federal por São Paulo, mas foi impedido por decisão do Supremo. Se a proposta for aprovada no Senado, Cunha poderia retomar os direitos políticos para as eleições de 2026. Nós avaliamos como um golpe que o Congresso está aplicando sobre a sociedade, sobre o eleitor. Lembrando que são todos crimes graves, hediondos, de improbidade administrativa. Nós não estamos falando de nenhum equívoco, nenhuma pena leve, nós estamos falando de crimes hediondos. Se for aprovado no plenário do Senado, o texto ainda será submetido à sanção presidencial. O presidente hoje é refém do Congresso. Ele dificilmente teria condições de promover um veto, de impedir que isso acontecesse. Nós vamos buscar todas as instâncias possíveis, inclusive judiciária, para tentar evitar que esse ataque à lei da ficha limpa seja perpetrado.